E há o retorno, o retorno dos judeus europeus à Palestina, com o intuito de convertê-los em algum momento. Vocês vejam só como é irônico. Então, na verdade, a narrativa sionista tinha toda a escatologia, o retorno de Jesus Cristo, tudo isso. Então, os judeus seriam, na verdade, ou mortos, ou se converteriam ao cristianismo evangélico. Então, é assim que nasce o sionismo, na verdade. Por volta do século XVIII, ganhou força essa ideia, essa narrativa, dentro do cristianismo evangélico da Inglaterra, grupos evangélicos na Inglaterra. Ora, no século XIX, essa ideia chamada sionismo vai ser abraçada por judeus europeus, principalmente judeus da Europa Central e da Europa Oriental. Só que, no século XIX, na Europa, o que estava ocorrendo era o auge do nacionalismo europeu, movimento europeu muito forte, nacionalismo, e também o imperialismo europeu, na metade do século XIX. Então, esses grupos, na verdade, do judaísmo europeu, alguns grupos do judaísmo europeu, vão abraçar a tese do sionismo em virtude da discriminação que eles só sofriam por séculos na Europa. Sempre houve uma relação litigiosa entre o judaísmo na Europa e o cristianismo. Se lembra da Idade Média, uma série de perseguições históricas que foram acontecendo. E, no século XIX, com o nacionalismo, vem a ideia das nações europeias homogêneas. Uma das ideias principais do nacionalismo é uma ideia de uma nação onde todos são muito parecidos ou iguais, de forma linguística, de forma étnica, tudo isso. E, de repente, essas minorias europeias, o judaísmo entre elas, ela vai se ver marginalizada num processo... São uma metingente. Eu tenho que fechar a porta aqui? Está um pouco de barulho? Se isso incomoda? Só fazer uma pausa rapidinha? Fica à vontade, Tufê. Fica à vontade. Fica à vontade.